O VINIL Muitos acham que o vinil acabou, porque ele não é mais encontrado facilmente. Hoje, a música é compartilhada através de arquivos virtuais. Os formatos físicos são praticamente souvenirs para colecionadores. Já aqueles que tiveram sua educação musical lapidada pela bolacha de acetato, é difícil se adaptar ao intocável. Em Porto Alegre, existe um lugar onde essa tradição é fielmente preservada, a discoteca pública Nato Reino. A discoteca existe há 58 anos. A discoteca nasce logo no início, pela curiosidade dos grupos. Sabe aquela história de quando um amigo te ligava, recebia o disco do fulano e vem ouvir aqui em casa? A discoteca foi um jeito de fazer isso de uma forma um pouco mais acadêmica. Então, os discos eram comentados, se reuniam para ouvir, apreciar realmente um disco novo. E isso teve um foco grande na música erudita, na música escrita e tudo mais, até porque as partituras também, a gente conta com 16 mil partituras, com 4 mil livros que tratam só de música e com recortes de jornais também, catalogados desde a década de 80. Então, o pessoal se reunia para escutar as partituras também. Se conseguia partitura, se executava partitura. Então, era realmente um culto à música. O conteúdo de antigos vinins hoje pode ser encontrado na internet, mas para os mais românticos, nada substitui pegar um vinil na mão, olhar os detalhes da capa e colocar na vitrola para tocar. O prazer de manusear uma capa de um disco, um manuscrito, pegar aqui uma partitura do Armando Albuquerque, e dessa partitura poder escutar a gravação que foi feita com uma ou duas interpretações. Então, eu acho que isso também, a gente tem um outro sabor para a história. E isso aqui era o CD demo da época. O cara lançava um compacto para ver se a música ia funcional ou não. E toda essa discografia aqui de compactos, 8.008 compactos, era da coleção da Rádio Guaíba. Então, tem muitos invendáveis aqui que eram só promocionais mesmo. Então, é uma coleção muito interessante, que eu acho que é uma das coisas importantes que tem dentro da discoteca pública. O Para Pedro, Pedro Para, tem uma versão dela para carnaval, que é Pedro no Carnaval. Então, é legal que é uma continuação daquele personagem do Para Pedro, e aí o cara fazendo um lance para poder, no Carnaval, ele estar presente também com o Pedro, e gerar um pouco mais, mas isso também não foi adiante. Então, tem histórias muito boas aí dentro desse compacto. A discoteca na Turrem convida os músicos e o público em geral a doarem discos, livros e partituras musicais. A gente tem aqui todo tipo de acervo, né? Nós temos música regional, nós temos música popular feita no Rio Grande do Sul, música popular brasileira, do rock'n'roll ao choro, nós temos música clássica, sinfônica, óperas, né? Agora, o que eu gostaria é que a gente pudesse ter um destaque para o artista do Rio Grande do Sul. O que eu gostaria é que a gente pudesse ter um destaque